Hora do almoço, bateu uma fome, nós vamos experimentar as comidas de rua da Avenida Paulista. Hoje eu tô só sabendo que é a melhor macarronada da rua aqui, da Avenida. Muito bom, gente. Macarrão montado na hora, tá? Na hora, gente. Esse daqui que eu achei interessante. Você pode montar o seu macarrão com os acompanhamentos e o molho que você quiser. Você faz seu macarrão na hora. Olha isso daqui, pessoal. Tem de tudo. Molho branco é de parmesão com catupiry, de tomate caseiro. Aí eu vou começar a montar. Aceita bacon? Sim, com certeza. Bacon é vida. Quanto que é esse prato? Esse custa R$25,00. Você pode colocar todos os ingredientes que tem na bancada. Pode misturar os dois molhos, fazer um ozê. Certo. Tem os tops. Também pode colocar? Pode colocar. A vontade? Isso. A gente finaliza com parmesão e catupiry. Show! Mas não quer dizer que a pessoa precisa colocar tudo. Ela escolhe o que ela quiser. Se ela quiser colocar dois, três, não tem problema. Ela escolhe. Olha, tudo feito na hora aqui, pessoal. Você vai acompanhando o seu prato ficar pronto. O bom é que já vai atiçando a fome, já vai dando água na boca. Meu Deus do céu. Enquanto ela está fazendo aqui, pessoal, já vai pré-cozinhando a massa, né? Isso. Essa daqui é o pene. Mas quais opções você tem aqui, pessoal? Tem espaguete, parafuso, talharim e o pene. O pene? Você vai querer o pene? Pode ser o pene pra mim. Eu vou querer espaguete. Pronto. Para a gente provar dois diferentes. Boa. A gente também tem massa sem glúten, tá? Olha só. Para as pessoas que não podem. Que legal. Aí como a gente nem passa aqui, já vai direto. Já vai direto, para não misturar, né? Isso. Pode colocar calabresa? Pode colocar tudo, moça. A gente já veio da Bahia há pouco tempo, tá? Carne moída. Ele estava com fome. Ele veio com aquela fome do bom baiano. Bom, é. Ele vai na raiz. Ó, carne moída, frango. Meu Deus do céu. Azeitona. Até uva passa, vai? Vai, uva passa. Quem gosta, Di? Eu vou ficar com um rolo mais agridoce. Você gosta? Eu gosto também. Pode pôr tudo, Tiago. Tu pôs aí para colocar tudo, mas... Pode colocar tudo aí. Ah, então tá bom. Ó, Tiago. Tá parecendo aqueles cachorros vendo frango de padaria, sabe? Frango fica rodando. O frango chega fica grandão, Alex. Muito bom, meninos. Você gosta de alho? Eu gosto de tudo. Eu sou baiano, eu gosto de tudo. Ele é literalmente tudo mesmo, hein? Tudo mesmo. Posso misturar os dois molhos? Pode, uva. Vocês não. Pode arrochar aí, moça. Pode arrochar. Não tem conversa. Não. Tudo bem? Olá. E o cheirinho, Alex? Nossa, vai subindo o cheiro, né? E a fome vai atiçando, a fome vai crescendo. Hum, o macarrãozinho aí já cozido. Mistura tudo. Você gosta de alho frito na finalização? Pode fazer completo, você. Pode fazer completo. Quando ele diz de completo, não foi brincadeira. Foi literalmente completo. É completo. Você é da Bahia, né? Você falou? É. Você gosta de pimenta na calabresa? Pode colocar. Olha, se você falar que tem mato aqui, quer colocar mato, ele põe também. Orégano. Pode pôr. Ele é literalmente tudo, né? Dá pra cá. O bom é que aqui a pessoa pode comer onde quiser, né? Pode levar pra uma pracinha comer, pode comer aqui atrás também. Pode, pode sim. Os banquinhos. Tem os banquinhos, tem mesa. A gente finaliza com o parmesão, tá? Que delícia. O nosso mini moedor. Garfinho. O seu... E bom apetite. Bom apetite. Senta ali, ó. Que ela vai fazer o meu agora. Vamos pro meu agora, Tia. Agora é o seu, né? Bacon. Agora vai ser o meu. Bacon, com certeza. Com água na boca, hein? Ah, eu tô com água na boca, Tia. Você segura aqui que eu vou acompanhar aqui igual. Ele já vai acompanhar aqui de olho. Já tô de olho aqui. A gente sempre... A gente preferiu fazer a nossa produção e fazer tudo frito aqui, que é mais gostoso. É mais interessante. Muito interessante mesmo. Vocês trabalhavam... Como é que era? Vocês trabalhavam em algum lugar? A gente... Isso. A gente trabalhava em restaurante. Ela já tinha 17 anos em restaurante. Eu, 14. Já tinha experiência? Já tinha experiência, mas como garçonete. Não na parte da cozinha. E a gente se conheceu há um ano atrás. Ela tinha essa barraca guardada já há 5 anos. Sim. E ainda não tinha tido uma oportunidade de ir pra rua, trabalhar na rua e tudo. A gente se conheceu há um ano atrás e decidimos montar. Fazer uma sociedade, montaram. No início do mês, a gente pediu demissão na empresa. Olha aí, que legal. Parabéns. Sucesso. E veio pra rua. Tá vendo, pessoal? Oportunidade tem. Tem que correr atrás. Elas meteram a cara. Vieram aqui com a cara e com a coragem. Então, aí, ó. Prosperando. Saímos da empresa sem nada. A gente costuma falar que a gente tinha uma barraca, um cartão de crédito e um sonho. Olha aí. Só. E deu certo. E deu super certo. E vai explodir mais agora. O pessoal vai ver esse vídeo aqui e vai vir pra comer aqui com vocês. Sim, por favor. Já fala que veio através de mim aí, pessoal, que ela falou que vai dar um desconto, hein? Sim, com certeza. Pode vir, tá? A gente faz uma poção bem caprichada, assim, ó. Já vai ter desconto. Calabresa? Sim. Tô igual o Tiago. Eu sou paulista, mas tô igual o Tiago. Se tiver mato, aí pode comer. Você quer carne moída? Não, carne moída não precisa, não. Frango desfiado? Frango, sim. Você gosta dos dois molhos ou você prefere só um molho? Eu gosto muito do molho branco. Eu vou de molho branco, só. É muito gostoso. Ele é um bechamel, aí a gente adiciona parmesão e catupiry. Eita, meu Deus do céu. Isso é bom demais. Você quer azeitona? Quero azeitona. E uva passa no final ou é agora? Pode colocar no final, que vai ficar bem bonito o seu prato. Pode ser no final, então. Vai chamar bastante atenção. Milho. Sim. Você vai querer revilha? revilha? É. Dá, pode pôr um pouquinho. Um pouquinho. Vou colocar meia colherzinha pra você, só pra... Pronto. Pra dar um tchan. O cheirinho subiu, hein? Agora é a melhor parte. Agora, olha esse molho aqui, consistente, pessoal. O molho bechamel já é consistente. Ela ainda coloca o queijo, né? Que é o catupiry que você põe? A gente coloca o parmesão e catupiry. O parmesão e catupiry. Fica bem mais cremoso, ó. Pimenta. Não, pimenta não. Deixa acompanhando. Você sabe qual é o tamanho dessa marmitinha? Essa daqui, ela é de 500 ml. Olha só que marmitinha de 500 ml, pessoal. Você vai almoçar e não vai ter mais fome. Pode ter certeza. Você vai mesmo. É caprichado, gente. Eu costumo falar que quando a gente começou a vir na Paulista, eu não conhecia ainda, a gente pagava 80, 100 reais pra almoçar aqui. Muito caro, né? Imagina, eu tinha 200 reais. 160. E aqui, com 50 reais, né? Que é 25, você falou? 25, é. 50 reais como os dois. Como os dois. E é uma marmita bem servida, né? Bem servida, né? Parece que tá bem mais gostoso, né? E bem caprichada. E bem melhor do que nos restaurantes que a gente comeu. Que você vê fazendo na hora. Isso, sim. Tem essa qualidade que você tá vendo que ela tá fazendo. Tem essa confiança, né? Exatamente. Pode finalizar com o hélio frito? Pode. Delícia, né? Uma delícia. Eu vou querer a uva também. Que aí a uva vai dar o tchan, vai dar aquele gostinho docinho. Vai dar aquele gostinho bom. Ah, aqui. Ui, desculpa. Boa. Pronto. Comida de vó. Caprichada. Agora é matar quem tá me matando. A fome. Vamos lá, obrigado. Tudo bem, amor? Vamos montar o seu. Vamos sentar aqui, ó. Deus do céu, benção e tanta fartura, né, tia? Meu Deus do céu, ó. Olha isso. Meu Deus. Olha a cremosidade. Eu tô achando que o seu tom é mais gostoso que o meu, hein, Alex? É, porque o cara não sabe escolher, né? O cara de opinião. Pera aí. Quero ver como é que eu vou comer isso. Deve tá quente, hein? O que que é, Alex? Majestoso. Muito bom. Tá bom? Tá aprovado? Vou pegar a parte do bacon agora. O que você vai querer. Coloca agora, né? Ó. Será que você vai ter o cara aí, né? Bacon, uva passa. Uma outra pra outra. Gostou? Não, você quer que eu pegue? Hum. Pela cara. Pra comer bom, gastando pouco, pessoal. Comer bem, gastando pouco. Compensa, Alex? Com 25 reais? Olha, eu pagaria 25 reais fácil. Eu pagaria de novo. Pago, compro, volto e pago de novo, porque é muito bom. Agora eu experimento com você. Eu quero ver o pene lá se ficou bom. Vamos ver, né, Alex? O meu aqui é o pene. O seu tá bonito também, hein? Ah, o meu tá bonitão. Gente do céu. O seu tá apimentado, né? Uhum. E aí? Valeu os 25 quanto? Alex, é o melhor 25 reais bem gasto da minha vida. Sério? Sim. Eu também amei, cara. Muito bom mesmo. Com certeza eu vou comer mais vezes. Esse molho, Alex, ele tá dando um tchan. Um tchan. É, você misturou os dois, né? Uhum. Bom que você pode escolher montar do jeito que você quiser. Olha aí, pessoal. Tchim, tchim, tcham. Agora sim. Vamos embora, Alex. É isso aí, pessoal. Quem quiser vir conhecer as meninas, vem aqui que elas são super simpáticas. Vocês vão comer o melhor macarrão da Paulista. Em frente ao MASP. Até a próxima. Tchau, tcham. Vamos comer. Tchau.